Olha, antigamente, mudando de assunto agora, tá? Antigamente, lábio leporino era o nome dado para aquelas fissuras, assim, no lábio ou no céu da boca, né? Hoje em dia tem um nome diferente, digo, talvez técnico, que é fissura lábio palatal. Quando a criança nasce com uma falha no lábio ou no céu da boca, sabe? Então, é natural que os pais tenham algumas dificuldades, né? De aceitar a nova situação. Os sentimentos, né, da maternidade, aqueles sentimentos puros, né? De se tornar mãe, dá uma misturada com a ansiedade, com a dúvida, com o medo, a sensação de culpa, talvez, de ver que o bebezinho nasceu com alguma fissura no lábio ou no céu da boca. Mas tem tratamento, viu? Tem sim. Eu fui até o Cefio para falar um pouco mais para vocês e colher informações a respeito. Dá uma olhada. Você conhece o Cefio? Já ouviu falar do Cefio? Escuta só. Centro de Apoio e Reabilitação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal. Londrina e toda a região pode vir para cá se tratar através do SUS. O que significa isso tudo que eu te falei? Sabe quando a criança nasce com aquela fissurinha no lábio ou no palato? Pois bem, aqui você pode tratar o seu filho, viu? Sem custo algum. Tudo pelo SUS. Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. A fissura lábio palatina é o nome médico da fissura do lábio leporino, né? Uma malformação congênita que afeta o lábio, o nariz, a arcada dentária e o céu da boca, que é o palato, que nós chamamos, né? Uma criança a cada 650 que nasce, nasce com fissura. É a malformação de face mais comum. A minoria dos casos, só 30% é genética. Você consegue encontrar algum caso na família, mas a maioria não tem. 70% acontece ao acaso mesmo. A primeira preocupação é com relação à alimentação. Muitas crianças que nascem com uma fissura completa, isto é, que apertam desde o lábio até a úvula, pode ter dificuldade para mamar. Elas não conseguem uma pressão negativa suficiente no peito da mãe. E então pode acontecer uma desnutrição. Mas quando a criança, quando a mãe procura o centro, a gente tem como orientar essa amamentação. Outro tratamento definitivo é a cirurgia, mas a cirurgia somente também não dá um bom resultado. Ela dá um resultado estético bom, mas a reabilitação, a fonoaudióloga com a odontologia vai permitir que essa criança tenha os dentes normais e que ela fale normalmente também. A criança que não é operada, ela pode ser excluída da sociedade, ela nunca vai conseguir ter um racionamento, nunca vai conseguir ter um emprego. É muito importante essa correção estética do lábio. Mas quando a fissura também acomete o palato ou o céu da boca, existe a questão da fala que pode ser afetada. Aqui no Cefio nada é cobrado. As avaliações, mesmo o tratamento dentário, todos são feitos pelo SUS e as cirurgias são feitas no Hospital da Zona Sul, também é 100% todo pelo SUS. O recado aos pais é que quando eles souberem do diagnóstico, para não entrarem em pânico, que é uma malformação, que geralmente ela é isolada. A criança não tem problema mental, a criança não tem geralmente nada associado. Claro que existem outras cirurgias mais complexas, mas geralmente a fissura lábio palatina é isolada. É importante que eles saibam que é uma malformação que é tratável e que se bem tratada, a criança vai conseguir ter uma vida praticamente normal. A gente trata as crianças quase como uma família. Olha, muitas vezes a fissura prejudica a capacidade de comunicação do fissurado, né? Sendo até confundida erroneamente com algum tipo de dificuldade mental. O fissurado, a criança, o jovem, o adulto, tem uma capacidade mental normal. Por isso que ele deve ser tratado de maneira adequada e com muito respeito, tá? O tratamento da fissura deve começar o quanto antes, certo? Quero mandar um beijo bem grande para todos os pacientes lá do Cefio, para as mamães, para os papais, as crianças, os médicos de todas as áreas que atendem aí os pacientes, as recepcionistas, todo mundo, todo mundo. Um beijo para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, tá bom?